Oi, meus queridos, tudo bom? Ó, eu tô meio assumidinha, mas eu não esqueci de vocês, tá? Vim trazer alguns recadinhos. Pelo que eu tô vendo, hoje sai a divulgação da decisão dos recursos. Então, fiquem ligados no site da Fepese, porque vai sair a decisão. Então, vocês têm que ficar ali ligados. Outra coisa, dia 23 sai a publicação do resultado da prova objetiva, tá? E também a convocação pro TAF. Fiquem ligados no site, não esqueçam. Mudou, tá? A data do TAF. Então, quando vocês abrem ali a página do igp.fepese.org.br, lá na aba edital já tá publicado o termo aditivo 2, que foi publicado dia 19. Então, meus lindos, dia 19 foi publicado a nova data pro TAF, tá lá, entrem lá. Eu não vou falar que não, vocês têm que ir lá olhar, tá? O termo aditivo 2 já tá publicado lá no site da Fepese e dia 18 eu publiquei no story do meu Instagram. Tá bom, povo? Então, ó, a hora que sair da divulgação da decisão, o primeiro que vê aí de vocês me marca pra gente divulgar pro maior número de pessoas. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?